Música Bem Paulo Marcos, eu já estou aqui no local onde vai acontecer essa grande competição, a competição do caça ao tesouro. Bom, eu vim mostrar pra você aí de casa onde é esse local, quais são as dificuldades que a galera vai enfrentar nesse desafio. Bom, gente, vamos caminhar aqui pra gente conferir como é esse local e como são, como eu falei, as dificuldades. A gente, primeiramente, dá pra perceber que o mato, ele é grande e a dificuldade pra caminhar é um pouquinho pesada. Aqui a gente encontra alguma lama também pelo caminho pra você ver quais são as dificuldades, ó. Aí a gente vai seguir agora essa trilha pra mostrar pra vocês porque as equipes, elas vão ter que percorrer várias trilhas ao longo do caminho até chegar ao nosso tesouro. Vamos conferir aqui, caminhando pelas trilhas. De início, a gente já observa uma outra dificuldade aqui que é subir, uma pequena escalada, mas olha só. Vou tentar aqui pra mostrar pra vocês a dificuldade que é, olha, esse pequeno caminho aqui que as equipes terão que percorrer ao longo do trajeto e confesso que não é muito fácil porque não tem lugar de apoiar. Ó, quase caí aqui, não é muito fácil não. Não tem como a gente, calma aí, não tem como a gente segurar direito aqui nos lugares pra poder subir. Vou apoiando nas pedras mesmo pra vocês verem a dificuldade que as equipes terão. Não é fácil não. A gente conseguiu aqui e pela frente, olha só, tem esse morro aqui que parece ser bem cansativo. Bom, a gente já tá subindo aqui esse morro e na hora da competição não vai ser nessa lentidão que a gente tá caminhando aqui não. As equipes terão que se esforçar porque vai vencer quem encontrar o tesouro em menos tempo. Ó, a dificuldade é grande porque você subir isso aqui tem que ter uma técnica, um jeito, porque tá cheio de buracos e é meio escorregadio. Pra você de casa ter uma noção de como vai funcionar essa prova, bom, a gente tá aqui seguindo algumas trilhas que a galera vai ter que enfrentar, que não é fácil. Bom, a brincadeira vai funcionar assim. Duas equipes sairão de pontos diferentes da mata e vão em busca do tesouro. Para chegar até o tesouro, elas vão encontrar pelo caminho algumas bandeirinhas. Essas bandeirinhas vão dar a pista de que as pessoas estão no caminho certo até o tesouro. E essas bandeirinhas, né, essas pistas, elas estarão ao longo dessas matas, né, desse matagal aqui, porque não é fácil o acesso, Paulo Marcos, é bem difícil. Exatamente no meio da mata ficará o tesouro. E para chegar até o tesouro, as equipes passarão por várias bandeiras coloridas. A bandeira vermelha significa que ainda não está perto do tesouro. A bandeira amarela significa que você está no caminho certo. E por fim, a bandeira branca, sinalizando onde está o tesouro. A gente tá tendo uma dificuldade pra passar por esse mato aqui, porque como eu falei, não é pequenininho não. Isso aqui é quase do meu tamanho, a minha altura. E além desse matagal todo, ainda tem os mosquitos. Eu não sei se eu podia, mas vou dar uma dica pras equipes. Passa um repelente, porque não tá fácil não. Os mosquitos aqui estão picando mesmo. A gente passa aqui, ó, tá vendo que é uma dificuldade e é um esforço que as equipes terão que enfrentar, ó. A gente não vai mostrar uma trilha completa. A gente tá mostrando pequenos trechos das trilhas pra não ficar muito fácil pras equipes. Só estamos conhecendo as dificuldades que eles terão que enfrentar. Dentro das dificuldades, nós encontramos uma coisa boa. É isso mesmo, um pé de goiaba bem no meio da mata, onde as equipes terão que percorrer. Então, se bater aquela fomezinha durante o percurso, já pode, ó, desfrutar de uma goiaba. Além dos mosquitos, que estão por toda a parte, encontramos essas formiguinhas. Quer dizer, formiguinhas não. Olha só o tamanho dessa formigona que está dentro das matas e vai ser um dos obstáculos das equipes. Bom, e olha só o tamanho da formiga, Paulo Marcos, que as equipes terão que enfrentar. Olha só, calma aí, ela não é pequena, não. Essa formiga aqui, ela tá por toda a parte, além dos mosquitos, tem essas formigas e, se eles vierem despreparados, vão ter essa surpresinha que não é nada legal. Bom, agora já estamos aqui em outra trilha. Essa aqui também tem alguns obstáculos que não são muito fáceis, ó. Igual esse tronco aqui que a gente tem que passar sobre ele, é um pouquinho complicado. Tem esses matos aqui, olha só. É uma trilha que não é muito fácil de se localizar. Por isso que as equipes vão ter a ajuda das bandeirinhas coloridas. Olha só, podemos ver que é muito mato, dá pra se perder, eu confesso que é difícil. Pelo caminho, as equipes vão encontrar vários tipos de animais, vários tipos de insetos. Já passamos por mosquitos, já passamos pelas formigas, tem essa casa aí de cupins e outros animais que a gente pode observar ao longo da trilha. E as equipes vão ter que ter muito cuidado, olha só, calma aí, muito cuidado ao enfrentar essas matas que estão esperando por eles. Olha só, enquanto a gente está gravando essa matéria, pra vocês observarem a dificuldade, olha só quantos mosquitos tem picando a minha mão. Olha que é só a minha mão, fora na minha perna, no meu braço. Não é fácil não, não vai ser fácil essa competição. Bom, agora a gente vai conhecer mais uma das trilhas que cercam essa mata aqui. Essa aqui a gente pode ver que ela é mais acessível, vamos dizer assim. Eu estou olhando aqui e não estou vendo muitos obstáculos como nas outras trilhas. Só que essa é uma trilha um pouco grande, né? Dá pra se perder. Uma trilha fechada. Pra quem achou que estava fácil demais, olha só, chega aqui, tem dois caminhos. E aí, qual caminho vai seguir? Essa trilha até que está fácil, tem outras como a gente fez no início, escalou, passou por vários buracos. E essa aqui, está um pouquinho mais, vamos escolher esse caminho aqui. Tem que ter agilidade e fôlego. Bom, chega aqui, como eu falei, vários insetos, vários animais exóticos a gente vai encontrar. Aqui, por exemplo, tem um... Eu sei que está fora de um casulo, parece um casulo, né? Parece uma casca, solteu de uma casca, mas não sei. A gente vai continuar aqui, olha. Agora, complica que é uma descida. E eu já estou imaginando, na correria, nessa descida aqui, não vai ser fácil. E é isso aqui que as equipes vão ter que enfrentar. Se prepara. A gente está em outro ponto e a gente percebe que, em alguns lugares, a parte fica destapada, não é tão coberta. E aqui, fica mais claro, então o acesso fica melhor para se localizar aqui. Não é como os outros lugares, que a mata é totalmente fechada e fica escuro. Esse ponto aqui, eu considero, pelo que a gente enfrentou ali, eu considero fácil. Tem esse tronco. Eu acho que se alguém vir correndo aqui... Agora começa já a mata a ficar mais fechada, mas os caminhos começam a se encurtarem, né? Olha só, igual esse aqui, olha. Essa trilha aqui. Bom, e serão em pontos estratégicos, como esse aqui, que ficarão as dicas, as bandeirinhas coloridas. Para auxiliar, né, na hora de encontrar o grande tesouro. Bom, a gente acabou de sair de um lugar claro, agora essa trilha aqui, ela ficou mais escura, olha. Porque é totalmente fechada e as dificuldades vão aumentando, olha, né? Para quem acha que só vai encontrar um tipo de dificuldade, não é isso não. Porque, olha, aqui, por exemplo, o acesso é bem difícil. Tem muito mato, muito cipó e a gente fica difícil de se locomover. Bom, e como toda brincadeira, essa também tem uma regra. Bom, várias regras, afinal. Primeiro, as equipes não podem se separar de maneira nenhuma. Não serão só uma pessoa na equipe. Então, elas sempre devem continuar o percurso da mesa. É difícil, gente. Eu estou aqui falando, mas ao mesmo tempo, passando pelos caminhos que as equipes terão que enfrentar. E não é fácil, então. E as equipes, elas só vão ganhar se elas tiverem todas as bandeirinhas que estavam no caminho. Então, se chegar com... se forem três bandeirinhas, se chegar com duas, ela vai ter que voltar até encontrar outra bandeirinha para continuar o percurso. E chega quem... a equipe que chegar em menos tempo, ganha a competição e leva o tesouro. Bom, Paulo Marcos, agora a gente vai conhecer quem serão os aventureiros que vão passar por tudo o que eu passei aqui um pouquinho. Agora deixa eu ir embora que eu estou todo picado.